A nova brincadeira do Paredão Aguita ver minha vara, ela quer sentar Senta na vara, ela quer sentar Senta na vara, ela quer sentar Viola Aff, bebê Ela vem sambando e vem jogando de latinho Ela vem sambando e vem jogando de latinho Samba do Polly Ali são CDs Samba do Polly 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 Samba polêmico Samba polêmico, samba polêmico Samba polêmico, samba polêmico Viola Vem, mete, com força no boquete Vem, mete, com força no boquete Vem, mete com força no boquete Viola Eu vou meter fazendo picks Eu fiz um reggae com qualquer mulher sapeca Fiquei maluco com tanta perereca Senti o peso da piroca batendo na sua tcheca Senti o peso da piroca batendo na sua tcheca Senti o peso, peso Imagina essa parada no paredão Alcione paredão, ice kick paredão Soneca paredão, RG paredão Pantera paredão Derrede paredão, Deguil do Celta FG gosta, Calaforte gosta O Batifacho Eu fiz um reggae com qualquer mulher sapeca Eu fiz um reggae com qualquer mulher sapeca Fiquei maluco com tanta perereca Fiquei maluco com tanta perereca Senti o peso da piroca batendo na sua tcheca O peso da piroca batendo na sua tcheca Viola Viola Shere, 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 shere kiah Xere, 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 x Tô viciado em uma parada que tu quer em toda hora Viciado em uma parada que tu quer em toda No Gruta Azul, Lay Royale, Hollywood Bora, 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 bora Bora, 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 bora Tô viciado de uma parada que tu quer e toda hora viciado Bora, eu sou do sexo, do sexo Bora pro bora, tempo, bora pro bora, tempo, bora pro bora, tempo Isso, não bora a bola, bebê Só viola, só viola, só viola Quem te pega, quem te pega, filho É pole Quem te pega, quem te pega é pole 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 Quem te pega Não para não, não para não Bora, bora, bora Bora, bora, bora Isso bebê, hotelzinho Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Na onda do Tik Tok Na onda do Tik Tok Na onda Sua bunda faz Toque Sua bunda faz Sua bunda faz Toque Há cinco reduções É o paísão grande Menina gosta Só solinho, digo Aff, bebê Polêmico Eu sou seu ponto fraco, vida Só mantém Só mantém Eu machuco, chuco Polêmico É a firma Pega a fita Tô viciado em uma parada que tu quer em toda Viciado em uma parada que tu quer em toda Gruta Azul São Le Royale Hollywood Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ai, polis Bora, bumbora, isso Bora, bumbora, bumbora Bora, bumbora, bumbora Esquece Bora, bumbora, bumbora, bumbora Eu tava de quebrada sem fazer nada em cara do rosto Ela me liga querendo me ver Desistindo a vontade querendo matar a saudade Encostada na minha base querendo fuder Pode beber que eu tô de bombeira Bola no beck, bala fuma em cada noite inteira É que ela viaja comigo, não tem fescura O maluqueiro quando pega ela quer pra derruba Ali são CDs Repente Eu tava de quebrada sem fazer nada em cara do rosto Ela me liga querendo me ver Desistindo a vontade querendo matar a saudade Encostada na minha base querendo fuder Pode beber que eu tô de bombeira Bola no beck, bala fuma em cada noite inteira É que ela viaja comigo, não tem fescura O maluqueiro quando pega ela quer pra derruba Machuca, 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 machuca As coisas Eu tô te machucando 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 Machucando, 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 machucando Eu tô te machucando, eu tô te machucando Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Bruno Pereira, tamo junto Repete viola Pega a fita ó Eu tava de quebrada sem fazer nada, em cara do onda dela me liga querendo me ver Dizista na vontade querendo matar a saudade, encostada na minha base querendo fuzer Pode vir beber, que eu tô de bobeira, bolando beck para o fumo em casa da chuteira É que ela viaja comigo, não teve escura, uma loqueira quando pega na cama derruba Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Respeita Viola e conga, viola e conga Há cinco produções Só mantém Groove de vagabundo, esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê É o Silvio Sato Que tá falado Eu tô de machucado Eu tô de machucado Machucando, machucando Machucando, machucando Machucando, machucando Quem tá falando é o Silvio Santos Vou fazer aviãozinho no paredão Nota de 20, de 50 e de 100 Eu tô te machucando Eu tô te machucando Machucando, machucando, machucando Machucando, machucando, machucando Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Há cinco produções É o pole, bebê A piscina Só ali eu digo Eu tô te machucando Eu tô te machucando Eu tô te machucando Eu tô te machucando, machucando Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Eu tô te machucando Eu tô te machucando Eu tô te machucando Eu tô te machucando Machucando, 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 machucando Final de semana quer tirar lazer comigo Quer fazer aquelas coisas no parque dos amigos Quer ficar à vontade pronta aqui no pique É festa no piquenique, é festa no pique Xereca no piquenique, xereca 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 no piquenique, xereca no piquenique Xereca no piquenique, xereca no piquenique, xereca no piquenique, xereca no piquenique Agora relaxa, agora relaxa Calma, relaxa, calma, relaxa, relaxa, calma Isso, e vira um eu, vira um poder, vira um poder, vira um poder, vai Calma, relaxa, calmaегa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, calma Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa As coisas, as cinco produções, só mantém O Colêmico 99, 35, 35, 35 Eu não uso a firma Pega fita, ó Final de semana, quer tirar lazer comigo Quer fazer asquelas coisas no parque dos amigos Quer ficar à vontade, brota aqui no pique É festa no pique É festa no pique Xereca no pique, Xereca no pique Xereca no pique, Xereca no pique Xereca no pique, Xereca no pique Xereca no pique Não para não, não para não Xereca no pique Xereca no pique, Xereca no pique Xereca no pique, Xereca no pique Agora relaxa devagarzinho, relaxa, vá Calma, relaxa Calma, relaxa, relaxa Calma, relaxa Calma, peneira gosta Onde já tomou o meuzinho, pôndio? Calma, relaxa Relaxa, calma, relaxa Violet de novo, de novo Calma, relaxa Calma, relaxa, relaxa Eu quero groove, eu quero groove, eu quero groove Calma, relaxa Calma, na frente do paredão Na frente do paredão Vai no chão, baby, vai no chão Calma, relaxa, relaxa, relaxa Calma, relaxa, calma, relaxa, relaxa Xereca do pique, xereca do piquenique Viola! Há cinco produções! É um polo em toda a vida, bebê! Há cinco produções! Só mantém! Ó, ó, ó! Final de semana, quer tirar lazer comigo Quer fazer aquelas coisas No parque dos amigos Quer ficar à vontade pronta aqui no pique? É festa no piquenique, é festa no pique! Xereca do piquenique, xereca do pique! Xereca do piquenique, xereca do pique! Xereca do... É elezinho, véi! É pique! Xereca do piquenique, xereca do pique! Xereca do pique! Vai no chão, meu velho, vai no chão, vai Xere, 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 xerequinha 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 Agora relaxa, relaxa, vá Relaxa, calma Relaxa, relaxa, calma Relaxa, os meninos da cinco, você relaxa Calma, relaxa Calma, gelzinho, velho Calma, relaxa Relaxa, relaxa, calma Esquece! Vai viver comigo ou vai me ver vivendo Eu fudendo a tua amiga, no puro veneno Eu tô pagando, jovem, faz as coisas do jeito certo Tu olhando, eu metendo, falando Ai, poli, eu quero Então se concentra, a tua missão só é gozar Os menino da Zico Vai te machucar, vai te machucar 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 Os menino da Zico Vai te machucar, vai te machucar Vai te machucar, vai te machucar Ai, poli, vai te machucar Vai te machucar, vai te machucar Eu é poli, toda a vida Vai viver comigo, vai me ver vivendo Eu fudei na tua amiga No puro veneno eu tô pagando, jovem Faz as coisas do jeito certo Tô olhando, eu metendo, falando Ai, pole, eu quero olhos Então se concentra que seu bagulho hoje é só gozar Os menino da Zico Te machucar Vai te machucar Vai te machucar Ai, pole Vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar O pole da Zico Vai te machucar Isso me chama de pole Me chama de pole, caralho Ai, pole Vai te machucar Vai, não tá lento, não tá lento, ah Vai te machucar Te machucar Te machucar Só soli, digo, enjuado, digo Pena fita Pena fita, ó A cinco produções Só mantém Pique, pique Pique, pique Pique, pique, pique Pique, pique Vai viver comigo Ou vai me ver vivendo Eu fudendo a tua amiga No puro veneno Eu tô pagando Job, faz as coisa Tu olhando Eu metendo, falando Ai, pole, eu quero Então se concentra que tua missão Só é gozar Os menino da Zico Vai te machucar Machucar Não para Te machucar Ai, pole Gostoso Gostoso Oi Vai te bota, 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 bota Sem parar Os menino da Zico Vai te pegar Os menino da 5 vai te pegar Os menino da 5 vai te pegar Os menino da 5 vai te pegar Assinta o meu do sonho Só sorrinho digo Assinta o meu do sonho O Palemico Aberna gosta Só mantém Os menino da 5 baby Tem que respeitar Vem assim o Os menino da 5 vai te pegar Vai te botar, botar, botar sem parar Os menino da 5 vai te pegar Vai te botar, 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 botar Bota, 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 bota Os menino da A5 Vai te pegar Vai te bota, bota, bota Te machucar But menino da A5 Vai te pegar Vai te bota, 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 bota É o Paizão cu de BP Espeita As meninas não dá 5 Vai te botar Vai te botar Vai te botar Isso é PG Bota, 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 bota O Polly gosta Ai Polly, fico sem graça Calma perversa, calma perversa Vai ser no motel que vai virar uma porra louca Calma perversa, calma perversa Só coloquei a mão na sua coxa Vou tá com a vontade, eu vou deixar você roxa O vagabundo vai botar, toda Vai vagabundo, bota, 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 tonto O vagabundo vai botar, toda O vagabundo vai botar foda O vagabundo só viola Esse é o pique, bebê Só mantém Respeita É o polo em toda a vida É o menino da 5 Eu vou mandar assim, ó Calma, perversa Calma, perversa Mas você não botou aqui vai virar uma porra louca Calma, perversa Calma, perversa Só coloquei a mão na sua coxa Bota com a vontade, eu vou deixar você roxa O vagabundo vai botar foda 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 O vagabundo Vai, vagabundo, bota tudo, bota tudo Vai vagabundo, monta tudo, monta tudo Vai vagabundo, monta tudo, monta tudo, monta tudo, monta tudo O vagabundo vai botar, tonta O vagabundo vai botar, tonta Sol, sol e cunga Eu machuco, chuco, chuco, chuco Tô machucando, cando, cando Repete pra mim Repete pra mim Paule, eu fico sem graça Ai Paule Eu fico sem graça Ai Paule Eu fico sem graça Pra ainda ouvir aqui na frente do paredão, vou mandar assim, ó Tô sentando na minha vara Tô sentando na minha vara Ai Paule Tô sentando na minha vara Tô sentando na minha vara Tu sentando na minha vara Como é Diego, larga Diego Já faz com as gravações Pega a fita Ai Polly Eu fico sem graça Ai Polly Eu fico sem graça Tu fica sem graça, né Tu fica sem graça, né Tu sentando, tu sentando Tu sentando na minha vara Eu sinto Tu sentando na minha vara A Degra Gringa Tu sentando na minha vara Tu sentando na minha vara Tu sentando na minha vara Tu sentando, tu sentando, tu sentando Tu sentando na minha vara Eu sou seu ponto fraco, Vidinha É o pole que te deixa forte Calma perversa, calma perversa Vai ser no hotel que vai virar uma porra louca Calma perversa, calma perversa Só quando eu quero a mão na sua coxa Vou tá com a montanha, vou deixar você coxa O vagabundo vai botar toda 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 O vagabundo O vagabundo Uou, só montei Tá morrendo com seu vagabundo Onde chega quebra tudo Eita casal do caralho Onde chega quebra tudo Ela é viceada, viceada no seu vagabundo Viceada, viceada, viceada Vai no chão, vai Dançando com seu vagabundo Tá morrendo com seu vagabundo Vai no chão 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 Dançando com seu vagabundo Tá morrendo com seu vagabundo Viola Eita casal muito brabo Casal muito brabo Na frente do paredão Pede dança pra caralho Eita casal muito brabo Casal muito brabo Na frente do paredão Que dança pra caralho Vai no chão Vai no chão Vai no chão Com seu brabo Vai no chão Com seu vagabundo Eita casal muito brabo O vagabundo O vagabundo Dançando com seu vagabundo Tá morrendo O vagabundo O vagabundo O vagabundo Dançando com seu vagabundo Tá morrendo Eita casal do caralho, onde chega quebra tudo Eita casal do caralho, onde chega quebra tudo Ela é viciada, viciada no seu vagabundo Viciada, viciada no seu vagabundo Dançando com seu vagabundo O seu vagabundo Dançando com seu vagabundo Dançando com seu vagabundo Eita casal muito brabo Casal muito brabo Na frente do paredal, mete dança pra caralho Vai no chão com seu brabo, brabo Dançando com seu vagabundo Tá morreu, tá morreu, tá morreu Dançando com seu vagabundo Cê lá é viciada, véi A cinco produções Passando com seu vaga Jéssica gosta Viola A Laiane gosta A Bugada gosta A Licinha gosta Gabriela gosta Brenda gosta As mina best dança no Instagram As mina viaja no Instagram Grava a história Dançando com seu vagabundo Tamo Rio com seu vagabundo Trots chicos Tamo Rio com seu vagabundo Tamo Rio da mamo Rio Tamo Rio Da mamo Rio Tamo Rio Seu vagabundo, dançando pro seu vagabundo Seu vagabundo Na subida da favela onde nós se bate Fica boladinha porque tô no meio das partes Tá ligado, sua favela? Tá ligado que não pode As mina de 18 é que mais que pode Tipo essa visão eu não sei se pode Tomar botada forte dos criado pole Trecada no meu quarto ouvindo o poque Tomar botada forte dos criado pole Tomar botada forte dos criado pole Ali só o CDS Tomar botada forte dos criado pole Subida da favela onde nós se bate Fica boladinha porque tô no meio das partes Tá ligado, sua favela? Tá ligado que não pode As mina de 18 é que mais que pode Tipo essa visão eu não sei se pode Tomar botada forte dos criado pole Trecada no meu quarto ouvindo o poque Poque, 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 poque Tomar botada forte dos criado pole Tomar botada forte dos criado pole Poque, 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 poque Assim com produções É a firma, é o pique, bebê, é o pique Pra bom mesmo O meu teu que não gosta E com madeira gosta Seu cara entrando gosta Lá de frente gosta A antiga gosta Pega fita Pega fita, pega fita Subida da favela onde nós se bate Fica boladinha porque tu não vem nas partes Tá ligado, sua favela? Tá ligado que não pode As mina de 18 é que mais que pode Tipo essa visão eu não sei se pode Tomar botada forte dos criado pole Trecada no meu quarto Puckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck As coisas Só violão Banta na paredão Sonega paredão Ice quick paredão Alcione paredão RG paredão Isso, isso com a cara Esse é o pique, afirma Viola Teu cara no meu quarto ouvi no Poc Teu cara no meu quarto ouvi no Poc POQUE 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 não para não, não para não POQUE 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 tenta rolanca forte dos que andam pode Ah, piscina Liguei pra minha vizinha no maior prazer Só pra perguntar pra ela onde tá o cabucê Cabucê tá aí, cabucê tá não Cabucê tá no chão 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 Repete, repete pra mim repete Liguei pra minha vizinha no maior prazer Só pra perguntar pra ela onde tá o cabucê Cabucê tá aí, cabucê tá não Cabucê tá no chão Cabucê tá no chão Senta no chão Senta aí, cabuceta não, cabuceta, cabuceta no chão Senta no chão, cabuceta no chão Senta no chão, senta no chão Senta no chão, senta no chão Assim com o pé do sonho, bebê Cabuceta, na frente do parede, na frente do parede Seta no chão 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 Seta no chão